Gente, vou mostrar pra vocês aonde eu gravo meus vídeos, meus vídeos. Aqui pessoal, eu gravo meus vídeos e vou mostrar como é que eu faço. Olha aqui gente, aqui ó, tem um tapete, um tapete, tem um tapete gente, olha. Aqui gente, é o rastelo. Vamos ver a gente, vamos lá. Aqui, eu pendurei aqui, eu pendurei aqui ó, pendurei aqui nesse prédio. Isso é totalmente um prédio. Mas eu achei um vídeo assim, gente, eu não tô me lembrado como é que eu vi. E eu achei assim, que eu vou sentar aqui e ver se eu consigo. Deixa eu dar umas pra vocês, só um minuto, tá? Olha, 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 são verdes, gente, olha. Olha, são verdes. Então, vamos lá e... não é lente gente, que eu não tô usando lente, olha. Totalmente verde, gente. Então vamos lá, vamos colocar em algum cara, pra não poder gravar. Então, vamos lá, vamos pegar esse carrinho pra não poder gravar, tá bom? Gente, eu acho que eu vou colocar em aqui. eu acho que galera eu vou se ver na frente, não sei onde está, mas eu vou se ver na frente bora lá com a gente eu vou fazer eu vou fazer o lebreza eu vou fazer o lebreza eu vou fazer o lebreza e coloco e coloco para a vida eu vou fazer o lebreza eu vou fazer o lebreza vou dar um pause aqui vou dar um pause mas já já eu volto galerinha finalmente eu consegui meu tripé também é no meu chip que eu gravo meus vídeos no meu chip mas também é naturalmente olha eu coloco ele aqui meu celular aqui e aqui a outra parte fica porque eu coloco ele aqui vou lhe gravar e também gente no final do ano se bateu acho que é desesperado de coração gente eu vejo outra coisa para me gravar, outro canto né para gravar, outro estúdio para gravar né pessoal eu vou lá mostrar aqui pessoal olha como é que ele ficou olha gente aqui da vento olha como é que ele ficou ele comeu a tripada ali conseguiu colocar aqui a tripada olha só a tripada gente finalmente galera conseguiu tchau beijos o e o o o o Obrigado.